A gente vem batendo na tecla que 2024 é um ano para não se repetir os erros de 2023. E quando a gente acredita que o clube não vai repetir os mesmos erros, a gente acredita o quê? Que o clube aprendeu, que a gente acha que tudo o que aconteceu de maneira pouco coerente em 2023 se tornou um grande aprendizado, não repetiremos em 2024 e tudo vai dar certo para o clube a partir de então. E quando eu digo tudo dar certo, não é que o clube vai conquistar absolutamente tudo. Quando eu digo tudo dar certo, é o clube tomar decisões que não o auto prejudiquem. Porque o Atlético foi auto prejudicado. O Atlético foi o maior inimigo dele em 2023, gente. Isso não é segredo para ninguém. A gente pode até discordar de algumas decisões. A gente pode até discordar de alguns aprendizados que eu vou trazer aqui. Provavelmente você vai dizer, ah, um aprendizado que a gente precisa ter é que técnico ganha jogo 5. Eu não botei na lista, mas é um aprendizado que naturalmente você pode levar em consideração como algo que a diretoria precisa levar a partir de agora. Eu trouxe outros pontos que para mim são importantes demais. Mas assim, o erro, ele só vira algo positivo quando a gente tira algo de bom dele. Se a gente não tirar absolutamente nada de bom dele, ele vai ser só um erro. E eu não quero que tudo que aconteceu na temporada seja só um erro. Eu quero que a gente saiba tirar coisas positivas de um 2023 decepcionante. De um 2023 que poderia ter sido muito melhor. Eu já falei para vocês, a pior coisa que poderia ter acontecido é a gente terminar a temporada com tantos... E se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? Mas eu quero olhar de maneira diferente. Qual foi o aprendizado para não acontecer de novo? Então vem comigo que eu vou falar de 5 aprendizados que eu acredito que a diretoria do Atlético ela precisa ter para não repetir os erros que aconteceram em 2023. Beleza? Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, virem membro do canal. Ajuda demais a gente. Você entra lá na nossa comunidade, você entra na nossa resenha. E naturalmente, você tem informações em primeira mão, você tem um contato mais próximo comigo. E o que você achar que vale, também a gente pode desenrolar. Arroba Marquesinho e Thiago é o meu Twitter, me siga lá. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. O Campeonato Brasileiro vai parar, mas a KTO não. As principais ligas do mundo, NBA, NFL, tudo lá na KTO. Beleza? Quem gosta de um cassininho também tem. Vai lá fazer a tua fézinha. Vou trazer minha lista, meu roteirinho, que eu não vivo sem ele, né? Cinco. Número cinco. Aprendizado de número cinco. Eu vou... Nem sei se é uma ordem de prioridade, mas vou trazer aqui cinco aprendizados. Promessas são feitas para serem cumpridas. E o Atlético, ele... Não foi muito de cumprir promessa em 2023, não, né? Assim, tanto o Mário Celso Petralha quanto o Alexandre Matos. Eu acho que a primeira promessa que mais doeu no torcedor de não ter sido cumprida foi a questão do Mundial em 2024. Não que o torcedor acreditava que a gente seria campeão mundial em 2024. Cada vez é mais difícil clubes brasileiros ganharem de clubes de fora do país. Sejam mexicanos, sejam árabes, sejam europeus no campeonato mundial. Mas pelo menos disputar Libertadores era algo que, assim, na cabeça do torcedor fazia parte ali do sonho do centenário. Que é um ano que o torcedor estava esperando. Então acho que ali já foi uma promessa descumprida. E outra promessa que eu levo como muito importante e a gente também não viu sendo cumprida por parte da diretoria do Atlético foi em relação à manutenção da base. No começo do ano, o que a gente escutou da diretoria do clube? Vamos manter a base porque a gente acredita que é esse o caminho para a gente atingir o sucesso em 2024. O Atlético, ele é um... Em 2023. O Atlético é um clube que constantemente perde muitos jogadores para o mercado. Então a oportunidade de manter a base era uma oportunidade muito bem vista. Cadê o Kelvin? Cadê a Abner? Cadê Terence? Cadê Vitinho? Que base é essa que foi mantida? Isso eu não estou esquecendo de mais ninguém. Porque, óbvio, você teve um Pedro Henrique machucado. Você teve outros jogadores ali que acabaram não tendo uma sequência como se imaginava. Mas a base não foi mentira. A gente perdeu peças fundamentais e teve um peso considerável. Quatro. Para competir contra os melhores, um bom ambiente é fundamental. Porque eu penso da seguinte maneira, cara. O Atlético, ele tem um elenco melhor ou pior que o do Flamengo? Pior, né? O Atlético, ele tem um elenco melhor ou pior que o do Palmeiras? Pior. O Atlético tem um elenco pior ou melhor que o do Atlético Mineiro? Pior. Isso que eu ainda não estou falando de Inter, de Fluminense, de Grêmio, clubes ali, que eu acho que são próximos que dá para a gente comparar também. Então, o que o Atlético, ele tem de diferencial desses clubes? Isso sempre foi um diferencial de verdade. Ambiente. O Atlético, ele sempre foi um exemplo no sentido de ofereço todas as condições possíveis para o jogador para esse jogador render mais do que ele renderia em outros clubes. Para esse jogador só pensar em jogar futebol. 2023 foi um ano que o Atlético não teve paz em momento nenhum. Os jogadores tinham uma relação completamente conturbada com a antiga comissão técnica, com o Turra, com o Filipão. E essa comissão técnica, ela desagregou o clube de uma maneira muito considerável. Aí, a partir da chegada da comissão técnica fixa do clube, comandada pelo Wesley Carvalho, você teve uma pressão muito grande graças às eliminações. Então, assim, não estou transformando os jogadores em vítimas. Os jogadores são muito responsáveis por tudo que aconteceu. Mas, para a gente desempenhar o melhor futebol possível, esses caras, eles precisam estar blindados. Esses caras, eles precisam estar pensando só em jogar futebol. É a condição que o Atlético tem para competir contra outros grandes do futebol brasileiro. Sem isso, vai ficar muito, muito, muito difícil. Tá bom? Então, número 3, definir bem as prioridades é completamente fundamental. E por que eu falo isso? Porque, em algum momento, a gente usou o Campeonato Paranense como prioridade, gente. Ter usado o Campeonato Paranense como prioridade fez desandar completamente todo o planejamento em relação às outras competições. Há uma Copa do Brasil, há uma Libertadores, há um Campeonato Brasileiro, porque o Atlético, naturalmente, estava mais desgastado fisicamente. Imagina se a gente não tivesse tido tantas lesões ao longo da temporada. O que não poderia ser a temporada do Atlético? Imagina se a gente não tivesse tido tantas lesões geradas por desgaste mesmo ao longo do ano. Que posição a gente poderia ter terminado o Campeonato Brasileiro onde a gente poderia ter chegado na Libertadores? O Campeonato Paranense não pode ser prioridade de nada, gente. O Campeonato Paranense não pode ser prioridade de absolutamente nada. Beleza? Número 2 Um elenco curto vai cobrar o preço em alguma hora? Esse é auto-explicativo, né? Esse é auto-explicativo, porque, novamente, a gente bate na tecla das lesões. A questão é, a gente lesionou, mas a gente não tinha substituto. Então, assim, um mercado pouco agressivo no começo do ano. Um mercado que eu acho que até foi bom no meio do ano, mas, assim, não foi suficiente pra repor tantas perdas que a gente teve. Por causa das lesões, por causa de desfalques, assim, de temporada, que realmente acontece. Então, pra temporada que vem, acho que é uma das situações que o Atlético, ele precisa olhar com o máximo de carinho, cara. Não tô falando pro Atlético ter 50 jogadores no elenco. Eu tô falando pro Atlético ter um elenco compatível com a ambição que ele quer ter. Tanto em questão de quantidade, quanto em questão de qualidade. Mas, abandonar a parte quantitativa de um elenco é abandonar as variáveis que você tem durante uma temporada. Lesão, suspensão, desfalques. Seu time, naturalmente, vai jogar desfalcado. Não tem muito pra onde correr, sabe? Seu time vai jogar desfalcado. Então, ter um elenco com um bom número de jogadores é fundamental. E, pra terminar, acho que foi um grande absurdo do Atlético ao longo da temporada. Na questão do diretor de futebol, o Atlético, ele precisa ter um diretor de futebol. Não dá pra ficar seis meses sem um diretor de futebol, gente. É impossível você ficar seis meses sem um diretor de futebol. É matematicamente impossível. Não dá pra aceitar isso. O diretor de futebol é o cara do momento da crise. O diretor de futebol é o momento do cara de avaliar o trabalho de um treinador. O diretor de futebol é o cara da hora de cobrar um elenco. Sabe? Se vocês percebem aí essas centenas de documentários que você tem sobre o bastidor de futebol, em muitos momentos quem cobra não é o treinador. Quem cobra é o diretor de futebol. E, a partir do momento que você opta por ter um treinador pouco experiente, esse diretor de futebol precisa assumir esse papel. Então, assim, são cinco lições que eu espero que a diretoria do Atlético, Maricelso Petralha e Alexandre Matos tenham aprendido. Com essas lições, acho que dá pra fazer um 2023 ser um ponto importante pra construção de um 2004 vitorioso. Imagina, os aspirantes jogando direitinho ali o campeonato estadual, tá ligado? O Atlético com um bom grupo, com o diretor de futebol blendando o grupo, um elenco numeroso. Porra, é só sucesso, irmão. Só sucesso. O jogo contra o Santos mostra isso. Conforme a volta dos jogadores, a gente só cresce. A gente só cresce. Valeu? Tamo junto, Anas. Tchau, tchau.